Gente, manhã de terça-feira, o trabalho não para, Demutra novamente, terceira vez dessa intervenção, agora já no centro de Itapajé, volta agora as atividades, volta as atividades do tapa-buraco, o Demutra já está aqui organizando, essa faixa aqui vai ficar o seguinte, só para você entender, eu vou mostrar onde é que os trabalhos vão começar, aí o Demutra começa a sinalizar, organizar para ajudar o tapa-buraco, a empresa que está fazendo isso, para quê? Para dar até mais agilidade, aqui na Praça do Jauro, o sentido de quem vem está interditado, o que eles vão fazer aqui, já já eu vou mostrar para vocês, onde é que vai começar da outra etapa, onde as equipes da Secretaria de Infraestrutura começaram o trabalho, e hoje vai ser daqui, daqui da rua Mandão, da rua Major Joaquim Alexandre, vamos começar os trabalhos, já chega aí o asfalto, e vai sendo feito esse trabalho aqui, nessa rua aqui ó, a falta de informação, no sentido aqui do cronograma, é uma dúvida muito grande né, é uma dúvida muito grande, porque nem os meninos que trabalham sabem, o Demutra é chamado só para ser feita a sinalização, só para ser feita a sinalização, e a gente não tem um cronograma específico de quais as ruas que estão recebendo esse tapa-buraco, esse serviço né, o que a gente sabe que vai ser aqui, eu acho que o centro vai, o centro de Itapajé vai receber o completo, as equipes já estão aqui ó, estão aqui se organizando, eu acho que aqui vai ser uma das, das ruas que vai receber agora, o Demutra já fechou lá, até mesmo para as turmas que já começaram o trabalho, vai ser sempre à tarde, daqueles que deviam o movimento, e aqui realmente está precisando mesmo, você vai vendo aí, aí você vai mostrando aqui, é, vai vendo que realmente precisa né, o centro está muito esburacado, é praticamente dois anos sem esse, sem esse trabalho né, então você vai vendo aqui, que as equipes já estão aqui se concentrando, para poder dar continuidade, você viu lá, e ali em frente as casas rochas, ali em frente onde vai ser o mercado, já foi feito ali, e é um trabalho bom né, a gente precisa, é, reconhecer que o importante é que seja feito toda a malha, né, do centro de Itapajé, que já tá, que precisa muito mesmo aqui ó, muito buraco, aí o Demutra faz a orientação do trânsito, para facilitar os condutores né, a pé, de bicicleta, de moto, carro, e tem essa sinalização ajudando, então a gente vai pedir a Secretaria de Infraestrutura, que nos faça o cronograma desse tapa-buraco, até mesmo que a população fique indagando a gente, a população quer saber né, é, quais as ruas vão ser contempladas, dessa operação tapa-buraco, o Demutra desde ontem, faz suporte né, a rua Ricardo Carneiro tá interditado no sentido de quem vem praça, do Jauro, é, quem vem Fusec Centro né, e você vai ter que pegar a mão e o sentido, é, sentido Igreja Matriz né, pra começar os trabalhos da operação tapa-buraco no dia de hoje né, é, muitas reclamações, muitas reclamações que a gente vinha tendo sobre essa operação, bora, bora, beleza? Beleza né, e aí hoje, novamente segundo dia, você vai vendo aqui, quem vem aqui no sentido, hospital municipal, vai ter que quebrar aqui pra, sentido Igreja Matriz ó, como você vê lá no fundo lá, e, ah, quem vem, sentido Saquetácego, sentido Arco, vai ter que, é, bem normal né, só não vai entrar lá na Itá, na curva do Ítalo-Céu, lá tá boquiado, os trabalhos vão começar naquela região lá, então a gente, oi Fê, a gente vai pedir ao secretário de infraestrutura, que mande o cronograma, da operação tapa-buraco, pra gente divulgar, pras pessoas entenderem, até pra, a própria população se organizar, porque, é, é, o trabalho, sempre vai acontecer, a gente trabalha à tarde né, então, a gente vai ficar acompanhando sempre, e aí, pra acontecer, o que, nesse caso aqui, onde tem uma mudança no tráfego, no fluxo, lembra o trânsito aqui ó, desde ontem, temos pra fazer esse suporte, e aí, a gente vai divulgar, né, então é uma forma de ajudar a própria população, de onde é que tá sendo feito esses trabalhos, né, então, a gente vai acompanhar, então, precisa toda essa sincronia aí dos órgãos, né, pelo menos o Demutran, que tá fazendo a sinalização, também da Secretaria de Infraestrutura, em divulgar quais as ruas, né, de acordo, pra gente tentar seguir, e até ajudar divulgando, é, quais as ruas estão recebendo, né, ontem foi ali, vizinho, mercado novo, né, então, a gente acaba, contribuindo, né, divulgando, onde é que vai ser, ah, esse trabalho, dessa manutenção, né, então, é importante que, a gente divulgue, né, que a Secretaria divulgue, e aí, meu patrão, beleza, né? Qualquer hora, é porque tá nesse negócio de política, quando passar, deixa, e aí, não tem como, o pessoal não quer nem saber de outras coisas, é só política, é, não, não muda não, é. Pois é, então, vai começar, aqui, essa operação tapa-buraco, né, vai, a, vai começar, aqui, nesse sentido, aí, da loja do Ítalo do Céu, sentido, igreja, igreja matriz, ali, pela quebra municipal, né, e, nós vamos acompanhar, né, esse trabalho, novamente, então, fica aí, de registro, do início dessas obras, né, lá ficou bom, né, e, que, realmente, é, receba, acho que o centro, pelo menos o centro, receba, aí, essa sinalização, aí, fica, o, fica complicado o acesso, né, porque fica, uma, 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 fica, né, uma via, duas vias fechadas, né, esperando, aí, no caso, o asfalto, que chega, daí, que a gente não sabe onde é, nem como é, então, é importante que a Secretaria divulgue, o, cronograma, né, então, fica aí, o pedido, aqui, atenção, Secretaria de Estrutura, divulgue o cronograma, da operação Tapa Buraco, né, da população, que está informada, né, onde é que vai seguir, aqui, a gente tem, o acesso, que está fechado, e a turma, já espera, ali, o, já espera, as equipes, já ficam esperando, o material, né, então, para organizar, mais, nesse sentido, né, porque o Demutu, né, está fazendo a parte dele, sinalizando, as equipes, aí, já estão ali, né, e, é importante, que se divulgue, por completo, o cronograma, da operação Tapa Buraco, até mesmo, para a gente, acompanhar, né, para a gente, acompanhar, e, divulgar, também, quais as ruas, que vão ser contempladas, a forma, que vai ser contemplada, porque, é importante, que a população, saiba, é, quais as ruas, vão receber, esse trabalho, que é, de muitos anos, praticamente, dois anos, não, não teve, o Tapa Buraco, né, e, aí, acaba, dificultando, aumentando, a quantidade de material, que vai ser utilizado, porque, muitas ruas, estão precisando, desse, dessa obra, desse serviço, né, ainda, sobre o sinalizo, só repetindo, não tem nada a ver, com o sinalizo, aqui, é um trabalho, feito, pelo, próprio município, né, sinalizo, é, um programa, do governo, do estado, que, é, é, vai atender, os 184 municípios, né, então, é, não tem nada a ver, com o sinalizo, outra coisa, as ruas, as ruas do sinalizo, são, ruas específicas, né, já estão, aí, no cronograma, e, aqui, não, é, onde tiver, esses buracos, você pode ver, na parte, metal, a sessão, assaúdica, eles, tem que ser, recuperados, então, mais informações, né, só, para finalizar, que a gente, cobre, né, a CEI Infra, a divulgação, de quais as ruas, vão ser contempladas, por a operação, tapa-buraco, né, que é, esses buracos, na parte, desse cronograma, né, a gente fica, no aguardo, se quiser mandar, pelo menos, WhatsApp, 85, 9, 92, 26, 94, 80, ou, é, o importante, que a gente divulga, como é, esse cronograma, da, do cronograma, do cronograma, do, tapa-buraco, dessa operação, que está, conversando, que começou, tem espetáculo, tem circo,